O ministro é que manda em sua visita na Washington atender em uma conferência que está expondo a última tecnologia para brindar o melhor serviço na cidade e na comunidade e de forma inovativa. Está acoplada em sua visita em barrios e com por melhorar a forma de um melhor serviço e fazendo uso de tecnologia. O Centro de Inovação aqui, de maneira que é o primeiro monetário, a mira da Expo, está para criar uma comunidade inteligente e saída da paz da filosofia. Os cidadãos de comunicar de forma centralmente com o serviço de saída de serviços que não desejam melhorar o serviço. É interessante também para inovar o contato entre os cidadãos e os diferentes institutos, governos, setores privados. E também é interessante também com a inovação, está criando também mais contato entre os cidadãos e cidadãs e serviços essenciais. Serviços para o cuido médico, mais de rede, serviços para o cuido social, serviços também para a seguridade. Tem uma forma integrada, via internet para a informação aqui, para chegar a um dos cidadãos que tem necessidade de pôr também uma maior informação. Cerca de não tem um rende clapa durante uma assistência médica, uma assistência social ou uma assistência técnica, se é necessário. Uma quantidade de inovação na área de cria, smarter cities, smarter countries e algo que nós estamos fazendo no momento em que nós estamos criando um smart community. A minha hobby de inovação aqui tem muito, que nós protestam também e está bem interessante para mirar quanto cambio tem e quanto desarrollo tem de direção aqui. A nossa hobby de inovação aqui está tomando e, de certo sentido, a nossa área liderando, está reconhecendo tanto o esforço que nós estamos fazendo e entusando o presidente AVE Akinano.